Se bem eu me conheço Responda só mais uma vez Pra me agradar Quero tanto esse amor Preciso muito sentir Que a paixão que me envolveu também Deixou você assim É tão bom guardar no peito Essa certeza De um amor que faz a gente sonhar Não faz mal se são as mesmas palavras Se elas dizem que você me ama Eu quero ver sem parar Se bem eu me conheço Qualquer distância vai me machucar Então me leve a sério Se eu te chamar Mesmo que seja pra dizer Mais uma vez quanto eu te quero, baby É assim mesmo, meu amor E muito mais Quero tanto esse amor Preciso muito sentir Que a paixão que me envolveu também Deixou você assim É tão bom guardar no peito Essa certeza De um amor que faz a gente sonhar Não faz mal se são as mesmas palavras Se elas dizem que você me ama Eu quero ouvir Eu quero ouvir Ele espera o coração Carente dos seus versos Nos sustos me pedindo pra te amar Pra te amar É tão bom guardar no peito É tão bom guardar no peito Essa certeza De um amor que faz a gente sonhar Não faz mal se são as mesmas palavras Se elas dizem que você me ama Se elas dizem que você me ama Eu quero ouvir É tão bom guardar no peito Essa certeza De um amor que faz a gente sonhar Não faz mal se são as mesmas palavras Se elas dizem que você me ama Se elas dizem que você me ama Eu quero ouvir sem parar